Fala aí galera, aqui Kim, falo Void passando aqui para dar um anúncio rápido para vocês que o YouTube fez ontem uma limpeza Ontem para mim, para vocês deve ser antes de ontem Uma limpeza de contas inativas e tudo mais E muitos canais perderam muitos inscritos por causa disso, o que não é uma coisa ruim Se está inativo, a gente tira aquele número inflado que não significa nada e deixa só os inscritos reais Então ontem eu estava com 3.450, alguma coisa assim Hoje voltou para 3.200, hoje não, de madrugada E voltou para 3.200 e agora está crescendo de novo Falei com os outros canais também, aparentemente eles perceberam o mesmo tipo de coisa E lógico, canais maiores acabaram tendo uma perda um pouco maior O Waka, por exemplo, vai refazer o aniversário dele de 2.000 e tudo mais Então é, deixa eu ver, será que ele já foi? Vamos dar uma olhadinha aqui Mas é isso aí, vai ter que refazer o aniversário mesmo E tem uma galerinha aí que achou também um pouco broxante Eu também achei um negócio um pouco broxante, mas fazer o que? Acontece Então se você tem várias inscrições aí, vários canais que você acompanha Fica de olho para ver se o YouTube não decidiu que você deveria soltar alguns aí Meio que arbitrariamente, porque acontece também esse tipo de erro O Metal mesmo está conversando com ele e ele falou que tem algumas pessoas que acompanham o canal dele Então eu falei, ó, não sei o que aconteceu, mas o seu canal não estava mais aqui aparecendo como um canal ao qual eu me inscrevi Então ele teve que se re-inscrever para voltar a ser um inscrito metal Então se vocês têm aí vários canais, dê uma olhadinha aí para ver se vocês não perderam nenhum Beleza, galera? Bom, assim, né? Uma coisa que eu estava anotando aqui, né? Se você ver algum vídeo assim também, uma lista de produção que não tem nada Fica calmo, não é um bug esquisito É que eu tenho preguiça de deixar a lista de produção como privado Isso aqui é, por exemplo, um vídeo que está gravado, que vai sair nessa lista aqui E que ainda não teve um horário para sair publicamente Mas logo, logo vai aparecer, né? Que o Spore entrou aqui na frente A galera parece que está curtindo aí o Spore E quem sabe não vira uma série Talvez ele pegue aí o horário O horário de episódios variados, né? Das 10 por um tempo Até acabar a série do Hearts of Iron Aí acabando a série do Hearts of Iron Talvez eu faça mais uma aí depois E só que eu diminuiria o Hearts of Iron para um por dia, né? E com esse horário liberado A gente poderia colocar um Spore Beleza, galera? Bom, tem mais alguma coisa aí? Acho que não, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa também pode deixar aí nos comentários Lembrando que eu evito falar de coisas pessoais Ou assuntos muito ideológicos e políticos Para não polarizar a galera Até porque o foco do canal não é muito falar dentro de política nem nada Porque isso dá uma treta meio maligna E é meio complicado, né? Eu quero focar o canal em jogos Não importa muito o que a pessoa pensa fora do jogo, né? O interessante é Gosto de jogo estratégia, tamo junto Beleza, galera? Então, por enquanto é só Valeu e falou E aí